E ontem à noite uma van caiu numa ribanceira na MG404 em Taiobeiras do Norte de Minas. Segundo informações do SAMU, nove pessoas estavam no veículo e apenas o motorista de 40 anos se machucou. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Santo Antônio. A polícia militar informou que o motorista da van contou que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um caminhão que estava parado na rodovia. Já o caminhoneiro disse à polícia que precisou frear bruscamente para não bater na traseira de uma caminhonete que também estava parada na pista. O motorista da caminhonete fugiu do local. É tristeza, hein? Todo dia tem acidente.